Boa noite para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, não é nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão, que beleza, essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje, e as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um tempo do futebol, é um palco perfeito para o jogo de hoje. Ah, e a partida já começou, hein? Procurou alguém ali na frente, a metida de bola ali para o companheiro. E é segue o Soares. O Grêmio tem a melhor defesa da liga. O Bahia está em uma fase muito boa fora de casa, cinco jogos já sem perder. Vão dando espaço e vai chegando. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro, e qual é a ideia por trás disso? Milton é básico, jogar exatamente as costas atrás. A batida! A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Jogou a bola lá para frente. Recebe Soares. Lançamento por entre a defesa. Jogou para o lado em que estava a mirada e pôs ordem na casa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele deu um chute forte para frente. E ele perdeu o domínio da bola. Olha o lançamento. Jogou! Uma bola dessa não se desperdiça. E o Soares mandou uma bola milimétrica. Pegou toda a defesa desprevenida, mas na hora da conclusão o jogador se afobou e acabou desperdiçando uma grande chance. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade para conseguir avançar. Gabriel. Meteu a bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Estava na cara que ia ser difícil se alguma coisa boa nesse lance. Vem a batida! Passe pelo alto. Olha a bola! Ele consegue afastar a bola na hora certa. Vai daí! Gol! É ótimo ir para o vestiário, tendo feito um gol no finalzinho do primeiro tempo. Espetacular! Que bola bem colocada! Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e está valendo. Indefensável para o goleiro. Está inaugurado o marcador. Agora vai! O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. E ele consegue o desarme. Final do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Já rolou a bola para a segunda etapa. O Grêmio vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Meteu ali pela esquerda. Recebe Suárez. Jogou! Boa defesa! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa! O Bahia ficou muito feliz com a genialidade do seu treinador no jogo passado. Gosto quando alguém se atira. Joga e se joga como ele está fazendo e a equipe dele também. É um ótimo treinador. Mandou lá para o ataque. Metida de bola por cima. É, Mauro. O time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. A metida de bola para frente. Meteu um bico nela. Lá para frente. Lá vem o time para o ataque. Que maravilha de jogada está acontecendo! Tentou o drible, mas foi desarmado. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. E aí, pessoal? O gol fica lá na frente, hein? Vocês só estão tocando para a lateral. E a defesa interrompe o ataque. Mais uma vez! Bahia está mostrando muita consciência na hora de passar a bola na intermediária. Mas é o último passe que não está sendo legal. Suárez. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Vem o passe! Fez o lançamento! Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Fim do jogo! Três pontos conquistados! Uma velha exibição! Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os três pontos. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o Cara com Controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o Cara com Controle, o cara com Controle, o cara com Controle, o cara com Controle, o cara com Controle. Controle, o cara com Controle, o cara com Controle, o cara com Controle.